Acho que é novo isso aí. Que cheiro é esse? Mano, eu diria pra vocês que veio um cheiro de buceta aqui na uva, velho. Eu não lavei essa uva, mano. Eu achei que não precisava lavar. Mas eu não vou comer agora, não. Foi esquisito, mano. Fui comer a uva. Eu não sentia de nada, né? Veio um cheiro forte aqui agora no meu nariz. Eu não vou comer agora.